Olá pessoal, estamos iniciando um novo vídeo. Atenção criadores, Francisco do BM e Rogério avisam que estão comprando o couro de bode e cadeiro, recolhendo no açoque de domingo a domingo, durante a manhã e todas as quartas. Ô Galê, vamos fazer o bode, o canal do novo, interessados, liguem para os telefones. Atenção criadores, Francisco do BM e Rogério avisam que estão comprando o couro de bode e carneiro. Recolhendo no açoque de domingo a domingo, durante a manhã e todas as quartas em UAB 20 Verde, próxima feira do bode. Bom dia, patrão. Tudo bom? A como é que está os telefones? 180. 180. 6622 ou 9996-6206. Agradecem Francisco do BM e Rogério. E o saco? A 220. 220. Atenção criadores, Francisco do BM e Rogério avisam que estão comprando o couro de bode e carneiro, recolhendo no açoque de domingo a domingo, durante a manhã e todas as quartas em UAB 20 Verde, no curral do gado. Interessados, liguem para os telefones 996-63-6622. Valeu, chefia. Obrigado. Um abraço. Agradecem Francisco do BM e Rogério. Bom dia, patrão. Bom dia, meu patrão. Como é que está? Primeira. Firme e forte. Firme e forte. O que é que está achando da feira hoje? A feira hoje está daquele jeito, daquele modelo. Porta e vento. São criadores dos negócios de vagar. Está no extrato, né? É. É. Mas assim mesmo. Vou prestar a rouba do Porta aqui hoje. Vou prestar a rouba do Porta aqui hoje. O Porta aqui, o Porto não está de 100% e o outro está de 78%. Tem uma defintividade. Tem uma feira do bode. 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 Qual a pressão animal desse? 8 arroba, 9 arroba, 10 arroba e 12 arroba. E aquele menor lá do canto é teu também? Esse menor é nosso também. E o preço? Essa é a 350. 350, né? Fecha quantos quilos? 30, 25. Essa é a média? É. Essa é a média de 20. Olha o patrão. Fica com Deus. Boa fé. Vai para Deus também. Tudo bom. Também. O dia Jesus que tira essa doença para nós morarmos lá e trabalharmos. É verdade. Valeu, obrigado. Valeu. Eu vou vender a 160. Eu estou 300, eu estou com 150. Vamos comprar a 160. Bom dia, Carlos. E aí? Primeira? Bom dia. Como é que você está? Está bom demais, homem. Melhor do que aí. Sozinho, cair dinheiro na mão do arroba, é o melhor amigo de saúde. É verdade. É quanto estão os porquinhos aqui? Tem todo o preço aí. A partir de quanto? 170. Passou de 170. Passou de 170. Tudo pegando ração já. É. Raceu e lá vai. E esse fica? A 190 aí. 190. É. Valeu, chefia. Obrigado. Valeu, barulho. Valeu. Valeu, patrão. Obrigado. Atenção, criadores. do amigo, do amigo, do Manoel. Agora não vai botar, vai levar para a polícia não. bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. O café é seu aqui, ó É, não, vai lá Vamos usar aqui mais um próprio ataque na descrição O café é seu aqui, é, patrão? É, não, pastor É, não Então, pessoal, nessa parte aqui Os proprietários não se encontram Então, vamos encerrar o vídeo aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, compartilhe Deixa aquele joinha Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo